Rodo meios de vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona escuro, pleirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Só com pessoa neguim, moro num barra aqui, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um A e a prorela